Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Vamos mandar um abraço aqui para Enéas Melo. Tudo bem Enéas? Um forte abraço para você, sua família e obrigado pela participação em nosso canal. No caso de lambari é a mesma coisa ou eles gostam mais de água corrente? Então pessoal, é o seguinte, eu estava explicando aqui no vídeo, né? A respeito da força com que a água deve ficar na caixa, tá? Para poder aí não prejudicar os peixes, né? Porque muito forte acaba atrapalhando o crescimento e o desenvolvimento do peixe. Reparem aqui que nesse tanque a água aqui ela é corrente, ela circula como um rio, mas ela é lentinha, não é forte, né? E vocês percebem lá que os peixes estão aí nadando tranquilo, para frente e para trás, sem fazer muita força, nem nada, tá? Aqui nesse outro tanque é a mesma coisa, tá? Eu somente deixo rápido aqui, esta água aqui, quando ela está assim, é preciso fazer limpeza do fundo da caixa, né? Mas agora aí é tudo lentinho, tranquilo, mas a quantidade de água que entra e sai é a mesma, tá? Sem forçar os peixes, olha que bacana aqui. Mas os lambari, tá? Os lambari, pessoal, realmente, os lambari, esses aqui, ó, eles gostam de ficar contra a correnteza, tá? É muito bonito aqui, ó, contudo que eu não deixo tão forte, né? Olha assim, para vocês ali, não deixo forte? Mas vocês percebem que a direção do lambari sempre é, olha, é contra a correnteza, então eles gostam, tá? De ficar aí nadando desse jeito que eles estão vendo aqui, ó. Muito bonita, pessoal, muito bacana mesmo. Ó, esta foto, né? É diferente, cada peixe tem um manejo diferente, né? Olha vocês aqui como que é aqui, ó, tá vendo? Olha, né, aqui eles também estão, né? Mas eles estão mais espalhados, é menos, tá? É menos aqui, ó, estão de lado, um lado para o outro, né? Não é igual ao lambari, tá? Então cada peixe tem a sua técnica diferente. Esses aqui ficam lá no fundo, de boa, olha, aqui tem bastante peixe também, mas eles não ficam igual os lambari lá, tá vendo vocês aqui, ó? Não ficam da mesma maneira. Então cada peixe tem sua característica. Então, se você for criar aí tilápia, né, carpa e outros peixes mais, sempre é bom manter aí uma circulação lenta, né? Para não prejudicar os peixes, sem atrapalhar a quantidade de entrada e saída de água, tem que ser o mesmo volume, né? Mas no caso, se for criar lambari, você pode deixar um pouquinho mais acelerado a circulação, porque eles gostam, tá? Eles até mesmo preferem, tá bom? Isso aí, pessoal. Grande abraço para vocês aí, tá? Até o próximo vídeo. E é muito bacana, pessoal. Muito bonito ver esses peixes aí, ó, tá? E nossas indicações, nossas informações, são para vocês terem um material igual a esse ou melhor, tá bom? Grande abraço. Tchau. Tchau.